Hoje na nossa ecologia explicamos quais os benefícios que o maracujá traz à nossa saúde e como você pode aproveitá-los. 1. Ajuda a melhorar a digestão. Essa fruta é rica em fibras, o que ajuda a facilitar o trânsito digestivo, pois ajuda o cólon a realizar o processo de digestão e excreção. Além disso, o alto teor de água dessa fruta melhora a passagem das fezes. É recomendado em casos de prisão de ventre. Descubra as propriedades do morango no vídeo que deixamos aqui no cartão. 2. Auxilie em casos de asma. O maracujá é muito utilizado no tratamento da asma e sinusite, pois é rico em flavonoides que auxiliam na redução da tosse e da respiração ofegante. Além disso, o conteúdo de vitamina C bloqueia a estamina produzida pelo organismo, que é a defesa imunológica que causa alergias. 3. Reduz estados nervosos. O maracujá é usado para aliviar tensão, ansiedade, estresse e insônia. No passado era usado para aliviar a histeria, que hoje é a condição que conhecemos como ansiedade. Isso porque tem efeitos no sistema nervoso, além de diminuir a pressão arterial. Contém benzoflavonas, um tipo de flavonoides que produzem o neurotransmissor inibitório GABA no cérebro e servem para equilibrar o sistema nervoso e a atividade cerebral. Em altas doses é sedativo e em baixas doses é relaxante. É utilizado como substituto da ansiedade leve, mas em casos avançados não é eficaz, sendo recomendado tratamento psiquiátrico neste último caso. 4. Previne doenças vasculares. Por isso, consumir maracujá ajuda a baixar a pressão arterial, o que o torna um excelente aliado caso você tenha problemas vasculares. Além disso, protege o coração devido à quantidade de fitoesteróis que reduzem o colesterol no sangue, causador de inúmeras doenças cardiovasculares. E antes de continuarmos, vamos testar você. De que região do mundo é originário maracujá? Opção A. África. Opção B. Ásia. Opção C. América do Sul. Opção D. Oceania. Pense bem, porque no final do vídeo você poderá ver se acertou. Vamos continuar. Como consumir maracujá? É uma fruta muito versátil que pode ser incorporada em diversos pratos e preparações para obter seus benefícios. Para começar, você pode comê-la como fruta partida. Basta cortar a casca dura e raspar o interior com uma colher. O sabor é único e a experiência de comer as sementes abundantes também. Da mesma forma, o maracujá costuma ser integrado em muitas sobremesas. Geralmente é utilizado em doces como mais um ingrediente, ou como molho decorativo para bolos, mousses e geleias. Por outro lado, você pode fazer suco de maracujá. Recomenda-se usar com polpa e sementes pelos nutrientes que contém. Esse suco pode ser incluído em uma variedade de combinações de frutas. Por último, você pode fazer vinagrete de maracujá para saladas. Contra-indicações Agora que você já sabe os benefícios do maracujá, é importante saber quais são as suas contra-indicações para não colocar a saúde em risco. Deve ser evitado em pessoas que monitoram a ingestão de carboidratos, pois é rico neles. O consumo não é recomendado para pessoas hipotensas, porque diminui a pressão arterial, causando possíveis tonturas. Não deve ser combinado com medicamentos ansiolíticos devido aos seus efeitos sedativos. Por fim, é contra-indicado para gestantes e lactantes. Efeitos colaterais Como tudo, o maracujá deve ser consumido com moderação ou pode apresentar efeitos colaterais. Em primeiro lugar, pode causar diarreia devido ao elevado teor de água e fibras. Devido às suas propriedades sedativas, essa fruta deve ser consumida com moderação ao dirigir ou durante atividades que exijam muita atenção. Da mesma forma, deve ser evitado antes de operações. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem nisso? A resposta correta é C, América do Sul. Se quiser continuar aprendendo os benefícios de outros remédios naturais, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente se você está pensando em comer maracujá com mais frequência? Até a próxima! Conta pra gente se você está pensando em comer maracujá com mais frequência. Conta pra gente se você está pensando em comer maracujá com mais frequência.